e muito bem estamos aqui para dissecção metálica de mais um álbum aí de bandas obscuras dessa vez é uma banda que deixou apenas um álbum gravado lá em 1981 relançado em 83 a banda aí de um hard and heavy dos estados unidos não sei se você já ouviu uma coisa os caras eles remetem bastante ao triumph canadense ao começo de carreira alguma coisa assim né estou falando da crisis com seu hard as rock é um nome aí bem comum tá lançado lá em 81 uma capa meio esquisita uma capa meio né não muito a ver com um som pesado né mas tá aí o crisis crisis como queira né com o seu hard as rock aqui aqui está então é o trabalho completo as dez faixas do álbum que foi relançado aí uma versão não oficial em 2014 embora aí você vai ver que foi remasterizado né então temos essas dez faixas e a banda formada aí pelo stephen king será que é o autor não claro que não né tim kazei nas guitarras o carry way baixista e o grande destaque da banda acredito eu jenny kazei na batera então nós vamos analisar aqui essas dez faixas falando um pouquinho de cada uma delas aí dissecando este álbum bom então aqui já no pequeno encarte na versão de jpec a gente tem um pouquinho da história da banda uma banda com milhares de outras né influenciada pela aquele movimento da new wave of brits heavy metal tá então os vocais principalmente parece muito com alguma coisa lá do comecinho do tigers of the pantham white spirit várias essas bandas né que vieram na inglaterra e o som dos caras já mais americano mesmo né como eu falei um pouquinho do The Rods um pouquinho do Riot até do começo de carreira o triunf algumas coisas que lembram até os australianos do Rose Tattoo também né então aí tem um pequeno histórico da banda falando um pouquinho da da trajetória deles bem curta mesmo né e a gente vai começar então a falar das faixas a primeira a do Blue Steel tá é um heavy metal mesmo um som mais metálico né lembrando alguma coisa do Riot né com esse carreira o primeiro álbum por exemplo e bastante influência da new wave of brits heavy metal como eu falei nos vocais tá é uma acho que eu gostei é um destaque aí do disco já a segunda Running já é um Hard Rock basicão assim com instrumental que me lembrou bastante o Bud tá é com destaque por baixo né você tem que saber o baixo ali estourando na gravação não sei se proposital ou não né mas muito destaque para as quatro cordas seguindo aí no álbum a gente tem a faixa título Hard as Rock né pegada bem nos 70 assim gostei também acho que é uma das faixas mais legais do disco tá enquanto a seguinte Touch Me já é uma baladinha é que não dá muito certo embora o baixo seja o destaque né então a minha sugestão é escutar tanto a Blue Steel como Hard as Rock né essas duas aí a primeira e a terceira faixa tá e a Touch Me se você é baixista você gosta de baixo né e gosta de um pouco mais de balada talvez você curta esta faixa seguindo em frente a gente tem mais desire é uma outra faixa com Hard bem nos 70 né aqui faltam alguns ajustes na música principalmente nos vocais já não curti tanto né é assim como a Firelight né também que é bem nos 70 os locais pouco mais diferentes também é bem Hard Rock aqui é ok é uma faixa ok mas já já desacelerou um pouquinho em relação às outras seguindo em frente a gente tem Superstars né que é um Hard Rock legal por causa principalmente do baixo não está aqui nas quatro cordas aí fica bem legal então o Carey Ray aí tá tá de parabéns né pelo seu trabalho ou pelo menos na gravação deram um destaque bem legal para ele então essa Superstars é uma faixa que me chamou atenção né pelo trabalho de baixo Satan's World é interessante aí né acelerada mas ainda é um Hard Rock acelerado né é interessante também legal poderia ser o terceiro destaque do disco se a gente tiver que escolher aí as faixas de destaque e serem essas três três né Blue Steel Hard Rock e Satan's World seriam as três melhores do álbum tá nada assim super excelente excepcional mas faixas que acabam chamando a atenção tá ao que você vê aí nessa imagem a contra capa do LP né e essa foto acabou virando a capa de uma das versões LP lançada 83 aqui está ela então esse aqui a outra capa é a contra capa da versão relançada né em 83 uma tristeza né tinha uma capa que não era muito boa consegui ficar pior nesse relançamento as duas últimas faixas do álbum são Blackout é uma música acelerada de novo com destaque para o baixo e a Hellsville tá é um pouco mais New Wave of bit heavy metal na mais uma bastante influência inglesa tá mas começa a ficar um pouco cansativo então você acaba já já adivinhando o que vai acontecer né uma faixa após a outra então essas são as dez faixas do crisis né não é um primor de lançamento mas para os patrulheiros é pessoal que gosta de ir atrás de bandas de bandas principalmente de hard and heavy assim como eu falei lembrando alguma coisa lá do comecinho nos anos 80 final dos anos 70 um pouquinho de Riot um pouquinho de Triumph um pouquinho de Rhodes alguma coisa rostato e um vocal bem assim sem exageros e sem grandes primores acho que o o crisis pode ser interessante né para você que gosta de ir atrás de coisas diferentes para o colecionadores em geral a gente tem então com uma avaliação da banda né vamos avaliar o som dos caras então segundo a minha opinião a capa é a arte é horrorosa é embora o relançamento em digipeque tenha ficado bonitinho legalzinho mas assim poxa vida né pô entendo que na época ela talvez não tivesse para investir numa capa alguma coisa mas depois que lançamento de 83 elas conseguiram piorar aquilo que já não era muito agradável então arte ficou devendo né também achei que podia ter buscado colocar as letras na versão em cd alguma coisa um pouco mais completa já os músicos achei eles assim acima da média né tirando os vocais vocalista normal né mas guitarra baixa bateria beleza ela principalmente o baixo então me atraiu gostei bastante trabalho de baixo e tá bem bem alto na gravação tá a produção normal né uma produção ok para aquela época para quem tem que eu era o que tinha para os caras é mais para um lançamento independente então a produção um pouquinho ali acima da média e as canções as composições poxa gostei é com muita honestidade muito suor nas composições então os caras mandaram o que eles gostavam de fazer o que eles eles podiam nas influências que eles tinham então per faz é uma média 6 ou seja um álbum é ok né que se você quiser investir é para saber um pouquinho mais da história e do som pesado americano vale a pena não é nada clássico nada essencial mas é um álbum um disco né que você pode investir hoje em dia é bem raro para conseguir não é fácil conseguir achar esse álbum nem a versão digipec minhas versões em lp tá de qualquer maneira aí mais uma banda que nós disse camos é todas as suas faixas até a próxima então